A novinha quer dançar, descer, subir e na boca cair Quer se divertir, então vai menina, relaxar no clima E cabum dado sobe, cabum, 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 cabum dado sobe E cabum, cabum, cabum dado sobe Cabum dado, cabum dado, cabum dado, cabum dado sobe E cabum, 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 cabum dado sobe Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, senta na pica Desce e sobe, senta na pica Cabum dado, desce e sobe, senta na pica Cabum dado, desliza aí, cabum, 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 cabum dado sobe Cabum, 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 cabum E aí, Tchernan, avisa que até é nóis, mano Sabe por quê, ó? A novinha quer dançar, descer, subir e na opica cair Quer se divertir, então vai menina, relaxar no clima E cabum dado sobe, cabum dado sobe E cabum, 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 cabum dado sobe Desce e sobe, senta na pica Cabum dado, desliza aí A novinha quer dançar, descer, subir e na boca cair Quer se divertir, então vai menina, relaxar no clima E cabum da tu sobe, cabum da tu pica E cabum, 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 cabum da tu pica Cabum, 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 cabum da desliza E cabum, cabum, cabum da tu pica Cabum, 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 cabum A novinha quer dançar, descer, subir e na boca cair Quer se divertir, então vai menina, relaxar no clima E cabum da tu sobe, cabum da tu pica E cabum, 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 cabum da tu pica Cabum, 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 cabum da tu pica